ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Golpe do cartão de crédito, criminosos se passam por seguradores, pedem que o cliente corte o cartão ao meio e utilizam o chip para efetuar várias compras. O especialista em saídinha de banco é preso na Zona Norte. No último assalto ele roubou 100 mil reais e mais 5 mil dólares. Na Zona Leste, mulher é encontrada morta em kitnet e o principal suspeito do crime é o namorado dela. O homem é preso suspeito de abusar e engravidar a sobrinha de 13 anos. Governador eleito Wilson Lima anuncia titulares de mais oito órgãos do Estado. Famílias que perderam as casas no incêndio do Educandos demarcam o local para garantirem a posse do terreno. E ainda donativos arrecadados na TV em Tempo são entregues às vítimas do incêndio. Isso e mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que começa agora. Olá, muito boa tarde para você. Uma quadrilha especializada na prática de golpes com cartões de crédito tem feito vítimas em todo o país. Os criminosos se passam por seguradores, falam que há compras com valores altos e pedem que o cliente corte o cartão de crédito ao meio e entregue a um suposto funcionário. A partir daí, eles utilizam o chip do cartão para efetuar várias compras. Essa senhora caiu no golpe do cartão de crédito agora em dezembro. Uma moça, se passando por atendente da seguradora do cartão dela, entrou em contato e disse que precisava confirmar uma compra nas lojas americanas de São Paulo. Nós detectamos que essa compra, que o seu cartão está clonado e foi clonado em alguma loja de Manaus, que possivelmente o que está identificando aqui foi usado num equipamento chupa-cabra. E a pessoa que estava do outro lado da linha ainda completou. Então nós estamos tendo esse cuidado de ligar com as pessoas e já tomar providência junto às delegacias aqui em Manaus. É nesse momento que começa o golpe. Vamos mandar um técnico de segurança da seguradora para ir à sua casa para recolher o seu cartão. A senhora danifica o cartão, a senhora corta o cartão ao meio. Aí depois disso, a Maria resolveu fazer uma ligação para o banco. Pegou o telefone fixo, ligou para confirmar toda a história. Do outro lado da linha estava a moça que estava aplicando o golpe. E ela confirmou tudo, ficou tudo certo. Deixou a Maria tranquila. Mas para surpresa dela, quando pegou o celular, ela notou que estava bloqueado. Tanto para ligar quanto para receber. Ou seja, a ideia é que o banco não mandasse nenhum tipo de mensagem para ela falando que estava acontecendo, por exemplo, um saque na conta corrente. Sem desconfiar de nada, cumpriu a orientação da falsa atendente. E pegou o cartão quebrado ao meio e uma carta de próprio punho, informando a situação para o banco. E entregou para este rapaz, que se identificou como Guilherme. A câmera de segurança do condomínio registrou tudo. Essa é a foto dele. Foi tirada por uma amiga da filha da vítima, que sofreu o mesmo golpe. Para mim está claro que é uma organização criminosa e que tem as suas sedes aí, suas ramificações em vários estados. Eles fizeram quatro compras no cartão de crédito, no total de 20 mil reais. E três saques de mil reais cada. Ela foi à delegacia e chegando lá descobriu que somente em dezembro já foram registrados sete casos. Já estamos com alguns materiais, inclusive para pedir a preventiva dele, prisão preventiva. Instauramos um inquérito policial. Estamos no aguardo para o deslídeo desse caso. Primeiro, nunca entregue seu cartão de crédito para ninguém. Mesmo quebrado, porque de posse do chip do cartão, eles inserem no outro cartão e começam a efetuar saques e compras pela internet. Um homem foi preso, suspeito de ser especialista no golpe de saidinhas de banco. Mais de 30 assaltos foram registrados no nome dele. O último foi na sexta-feira passada, quando ele levou mais de 100 mil reais de um empresário. A prisão de Alcemir Padrão de Azevedo, de 31 anos, foi na tarde desta quarta-feira, no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus. Ele é apontado pela polícia como especialista no crime conhecido como saidinha de banco. Pelo menos 30 assaltos foram registrados no nome dele. O último, no dia 21 desse mês, quando roubou cerca de 100 mil reais de um empresário aqui em Manaus, além de levar 5 mil dólares, celular e uma caneta Mont Blanc, avaliada em 8 mil reais. Parte do dinheiro foi recuperada e a arma usada no crime é apreendida. O homem foi encaminhado ao centro de detenção provisória masculino, na BR-174. E uma mulher foi encontrada morta no Jorge Teixeira, zona leste aqui da capital. Ela estava com roupas íntimas e marcas de facadas pelo corpo. O principal suspeito é o namorado dela. O crime foi nessa instância, na rua Urucu, no Jorge Teixeira 3. Raimunda Ferreira de Souza, de 47 anos, foi encontrada morta em cima da cama com seis facadas. Uma no pescoço, quatro no tórax e uma no braço. Ela foi vista pela última vez, na noite do dia 24, véspera de Natal. Foi o proprietário do local que sentiu forte o odor e abriu o kitnet dela. De acordo com testemunhas, o principal suspeito do crime é o namorado de Raimunda, que foi visto no dia 25 de dezembro, saindo aqui da casa por volta das 10 da manhã. E até hoje, não foi mais visto. Meu irmão, ele já era morador daí de pouco tempo, entendeu? Ele não tem nem mês. O principal suspeito é o descanso do namorado dela? Ela morava aqui há pelo menos um mês e trabalhava em uma fábrica de reciclagem no Cidade de Deus. O caso é investigado. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio. A seguir, motociclista morre em acidente de trânsito na Avenida Torquato Tapajós. E ainda, governador eleito, Wilson Lima, anuncia mais oito nomes para assumir órgãos do Estado. É já já. A polícia trabalha com a hipótese de feminicídio.